Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês aqui do Treta News CF. Galera, eu tava me pedindo muito, tá com bastante tempo que eu não trago, mas vamos pras notícias aí, né? A primeira notícia de hoje é que hoje, dia 8 do 2, no dia da atualização, o cara da Cheat Academy já fez uma live de hack aí. O hack já tá funcionando, ou então nem parou de funcionar na realidade. E na descrição do vídeo dele, ele colocou que o hack VIP dele nunca desatualiza. E o pior é que eu acredito, porque 5 da manhã o cara tá fazendo live de hack no dia da atualização, então é porque na realidade nem desatualizou o hack do cara. A segunda notícia de hoje é que o Pãozinho, essa é uma treta das bravas aí, o Pãozinho fez um vídeo aí, o Pãozinho responde, tudo aí vai tá na descrição, galera, beleza? O Pãozinho fez um vídeo e a galera perguntou se ele tinha alguma treta com o anti-hack, que é um youtuber também. E ele falou que só, que acha que o anti-hack não tem capacidade de fazer os vídeos que ele faz, que é analisando se o cara tá de hack ou não, eu vou deixar uma parte do vídeo aí dele, pra vocês acompanharem o que que ele disse aí. Pãozinho, você tem alguma coisa contra o anti-hack? Eu acho que ele não tem a capacidade pra fazer vídeos do jeito que ele faz, que é vendo o replay do pessoal cheatando e algo do tipo. Ele pega o replay e fica falando, nossa, olha esse cara, o cara é chinês, o cara é super-herói, que não sei o que, olha esse cara tá voando, isso e aquilo, entendeu? Ele não tem um argumento no vídeo, ele não sabe nem o cheater que o cara tá usando durante o vídeo. A terceira notícia de hoje é que o youtuber Lampião Play quebrou o monitor reagindo ao vídeo da conexão Z8. Saca só o que esse maluco fez aí, galera. Saca só, se liga aí o que que aconteceu. E você bota a porra do anti-hack e ainda fica cheio de hack nesse caralho, meu irmão. Meu irmão, uma porra dessa aqui, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui, a Shikongota do caralho. Ué, esse aqui é Shikongota, ó. Esse aqui é Shikongota. Esse aqui é Shikongota. Ai, Shikongota. Essas foram as notícias de hoje. Ah, eu também queria dizer pra vocês que o Kings foi recuperado. A galera ainda tá dizendo que o Kings tá cheio de hack. Não, galera. O Kings foi recuperado, o Kings tá de volta, os hackers todos foram quicados e o clã tá de volta, beleza? É nóis, tamo junto. Não esquece de deixar aquele seu like aí que me fortalece pra caramba e já compartilha com um amigo seu que me ajuda pra caralho, beleza? É nóis, tamo junto. Valeu, fui! Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição.